Fala tu que eu tô cansado, ele tá original Alcança na envolvência, na mente dela é só maldade Vai mostrar teu talentinho, já sentada com vontade Misturei o grave com a cornetinha maluca Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce bem devagarinho Desce, 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 dá sentada com vontade Desce, 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 desce Desce bem devagarinho Ei, eu ta é de louto mais um, hein? Hum, escondiu Tiago, a Serna, vivo pra sonhos A sensação de maldade Na mente dela é só maldade Vai mostrar teu talentinho, dá sentada com vontade Misturei o grave com a cornetinha maluca Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce, vem devagarinho Desce, 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 dá sentada com vontade Se bem devagarinho Dá sentada com vontade Dá sentada com vontade Dá sentada com vontade Dá sentada com vontade Fala tu que eu tô cansado Tiago Lacerda Divulgações A sensação de pau d'água A sensação de pau d'água